Música Eu me chamo Fernanda, venho do Brasil, sou formada em Sistema de Informação e trabalho como chefe de projetos para a Master aqui no Quebec. A minha escolha de vir para o Quebec começou já faz bastante tempo, eu me preparei por vários anos e eu achei a proposta do Quebec muito importante, muito legal. Nós tínhamos a possibilidade de vir num processo de migração, então num primeiro momento a gente viria para trabalhar e depois a gente poderia ficar, estabelecer uma vida, criar uma família aqui. Por isso eu achei tão interessante vir para o Quebec. Sem contar que a qualidade de vida aqui é muito superior do que a gente vê em todos os lugares do mundo. Eu percebo que a gente tem muita segurança, a gente tem uma vida muito fácil aqui. Eu sempre vi no Quebec muitas oportunidades para desenvolvimento de carreira, para desenvolvimento pessoal. Isso foi uma das coisas que me ajudou também a escolher, vir para cá. Nós não temos filhos ainda, mas quando a gente escolheu o Quebec também foi pensando nisso. A qualidade de vida que a gente vai poder dar para os nossos filhos aqui é muito diferente do que a gente poderia ver em outras cidades. Eu participei da missão de recrutamento em 2018, lá no Brasil. Foi uma missão em abril e eu comecei a trabalhar aqui em janeiro de 2019. Para essa missão foi muito legal e muito interessante. Primeiro porque ela é organizada pela Quebec Internacional, que é uma instituição, ela é séria, ela realmente tem o apoio do governo. Para os dois lados é muito importante ter essa ponte, porque as empresas, elas sabem que elas estão indo buscar um pessoal qualificado nos países. E para as pessoas, elas sabem que elas estão depositando a confiança delas, as informações delas, em uma empresa séria. Então, quando eu decidi vir para o Quebec, eu sabia que a língua principal era o francês. E há muitos anos atrás eu comecei a me preparar. Então, agora faz nove anos que eu vim fazer um intercâmbio aqui, ficar um mês, para saber como seria a vida aqui. Escolhi um mês de inverno para já viver realmente uma experiência intensa. E eu vim estudar francês e eu continuei estudando no Brasil, eu continuei estudando ao longo dos anos para aprimorar o meu francês. E quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu já me comunicava em francês, eu falava em francês. E tem também muito uma cobrança pessoal. Eu queria uma vaga de analista funcional. Eu precisava ser entendida e me fazer entender pelas pessoas. E isso ficou muito transparente o quanto isso era importante no momento da minha entrevista. O quanto os feedbacks dos recrutadores, naquele momento, foram importantes para dizer você se preparou e a gente quer continuar trabalhando o seu francês. A gente vai te oferecer curso de idioma quando você chegar, porque você precisa ter um nível bom e você está pronta para desenvolver isso. Bom, a integração aqui no Quebec, eu posso dizer que ela foi simples. As pessoas são muito receptivas. É uma província que está aberta a receber os imigrantes. Então, eles sabem acolher a gente. As pessoas têm muito interesse em saber de onde a gente veio, conhecer a nossa história. E eles também transferem muito da cultura deles para a gente. No ambiente de trabalho, as pessoas têm muito interesse em saber um pouco do que a gente fazia, como a gente vivia. E eles são super receptivos também com as nossas falhas do idioma. Todo mundo sabe que a gente não fala o francês fluente. E todo mundo se esforça muito em entender. Uma das coisas que ajudou bastante a nossa integração foi participar de muitas atividades. Então, a cidade está sempre com uma agenda cheia de atividades. A maioria delas é gratuita. E a gente sempre participava de tudo. Então, a gente encontrava pessoas que vieram, ou sejam eles imigrantes, ou pessoas que já estão aqui e estavam ali participando da mesma atividade. Isso para a gente foi muito fácil, porque a gente conseguiu se integrar. A gente tinha do que falar com as outras pessoas no trabalho. Diferente do que a gente vê, geralmente, é o marido que traz a família. Nesse caso, fui eu que trouxe a minha família. E em momento nenhum a gente ficou ressabiado sobre a situação do meu marido, porque ele também conseguiu um emprego rápido. Logo se recolocou no mercado de trabalho. Aqui as pessoas são bem abertas também para os recomeços tardios. Então, mesmo que você já tenha, sei lá, os seus 35, 40 anos, você pode buscar um primeiro trabalho numa área que não é tão a sua, que isso não vai ser mal visto. A gente percebe bem o cuidado para que seja nivelado a posição homem e mulher nas empresas. Existe realmente uma percepção diferente e todo mundo trabalha para que isso seja real, para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens, para que as mulheres também ocupem cargos de liderança. E a gente vê esse reflexo no nosso dia a dia. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que tem o inverno. E a gente, a maioria das pessoas, não está acostumada a viver o inverno desse jeito. E está tudo bem, a gente consegue se adaptar. Se eu puder dar uma dica para passar o inverno, vai ser escolha a sua atividade preferida. Isso quer dizer que você testou várias atividades, você fez coisas, e você escolheu aquilo que te agrada, porque existe uma parte do tempo em que vai nevar, vai fazer frio. E é importante você estar ativo, você ser uma pessoa que faz coisas ainda assim. Então, se você é a pessoa do restaurante, talvez você vai escolher alguns restaurantes que tenham uma vista bonita para se ver no inverno. Se você é a pessoa de esporte, vai ser talvez o patins, o snowboard. Uma das coisas que também são bem interessantes aqui é que a gente vive cada estação como ela é. Então, no inverno, a gente aproveita da neve, a gente vai brincar lá fora. A gente realmente aproveita o inverno e tudo que ele tem para oferecer. Depois, a gente passa para a primavera, a gente vê as flores nascendo, a gente vê a cidade mudando. Quando chega no verão, a gente está pronto para aproveitar o rio, as piscinas, e tudo que a gente quiser fazer, que são ligadas a calor. Depois, a gente passa para o outono, que fica aquela cidade linda, com as flores todas coloridas. Se você tem vontade de vir, vem. A gente vive uma qualidade de vida muito alta. A gente vive todos os dias da semana, não só no sábado e domingo. A gente pode sair na rua, a gente não tem medo, a gente tem bastante segurança. É uma cidade muito ativa, é uma cidade linda, e é muito legal viver em uma cidade turística que está sempre cheia de atividades para a gente poder aproveitar. E aí Legenda Adriana Zanotto